Olá amigos, tudo bem? Hoje vamos a preparar um bolo de café. Então, começamos. Mergulhamos os bolachos, eu uso isso, isso, ok? No café. E depois vamos a colocar o savoiardo na forma redonda com o furo no centro, tá bom? Vamos a começar. Mergulhamos. Assim. Assim. Mergulhamos bem. Adicionamos outro café. Vamos lá. Pronto. Colocamos no congelador por 30 minutos. Agora, preparamos a crema. Colocamos duas emas no recipiente. 120 gramas de leite condensado de cocco. E vamos ao mesmo tempo. Ok. Bate bem com batidão elétrico. adicionar 500 gramas de mascarpone sem lactose adicionar 300 gramas de mascarpone sem lactose mililitros de panna vegana, de nata, de nata para bater eu falei italiano bater bem ok, pronto? tiramos o molde do congelador ok ok agora vamos adicionar crema agora Agora colocamos outros savoiardos, assim, pronto, colocamos no congelador por 3 horas, após 3 horas removemos o bolo no congelador, agora vamos decorar com polvilhar, com um pouco de cacao, pronto! Que delícia! Ciao amigos! Vejo você na próxima riceta video! Tchau! Tchau! Tchau!